Então esse procedimento, ele não só é muito seguro, mas ele traz muito benefícios pra você e também pro seu paciente. DME, Deep Margin Elevation, ou CMR, Cervical Margin Relocation, ou mesmo, você já pode ter escutado, como Proximal Box Relocation. Podem ser nomes diferentes, mas todos querem dizer a mesma coisa, é o mesmo procedimento. Que é você pegar um dente que tá com uma margem sub-gengival, e você deixar essa margem supra-gengival, utilizando a resina composta, e sem precisar fazer uma cirurgia, removendo o tecido gengival pra expor a margem do seu preparo. Geralmente esse é um procedimento pra restaurações indiretas, mas ele também pode ser feito pra restaurações diretas. E assim, a primeira vez que eu escutei sobre esse procedimento, eu mesmo fiquei na dúvida, eu mesmo questionei, tipo, mas por que fazer isso? Não faz sentido. E todas as minhas objeções que eu tinha na época, eu tenho certeza que pode ser também a sua objeção agora, se é a primeira vez que você tá escutando sobre esse assunto, ou se você já escutou, mas ainda não faz. No começo, as minhas duas principais objeções sobre esse procedimento era, primeiro, que não fazia sentido. Porque numa prótese, normalmente, eu já tenho uma interface de cimentação, que era passível de falha. Ainda mais na época, pelo meu conhecimento de adesão, era muito frequente esse tipo de falha. E daí agora, eu ia ter duas margens de cimentação, duas margens pra falhar. Uma, que era a resina, que ia levantar essa margem, ou seja, a união da resina direta ali com a margem do dente. E a outra linha de cimentação que poderia falhar é a cimentação da própria prótese com a resina. E ainda tinha aquele meio questionamento, que tipo assim, pô, e essa adesão da prótese na resina, será que ela era boa? E a outra objeção tava diretamente relacionada à indicação da restauração indireta. Porque antigamente, isso faz muito tempo mesmo, aonde a principal maneira de restaurar indireta era a coroa metalocerâmica, uma das indicações dela é quando você tinha uma margem sobre gengival, que daí você fazia a moldagem com casquete, afastando essa gengiva, copiando muito bem essa margem, e fazia uma coroa metalocerâmica muito bem adaptada. E essa união já era excelente se você usasse boas ligas metálicas pra poder fazer o teu cópia. Agora, se você usasse o ouro, aí então esse selamento seria magnífico, seria perfeito. Ainda até hoje, o padrão ouro pra selamento marginal é um cópia enselado a ouro. Por mais que tenha evoluído as cerâmicas, por mais que tenha evoluído os técnicos, por mais que tenha evoluído a fresagem que seja, você ainda não tem com a cerâmica um selamento marginal tão perfeito quanto você tem com um cópia enmetálico, ainda mais, que nem eu falei, um cópia enmetálico feito com ouro. E por que isso acontece com ouro? Porque com ouro você consegue brunir ele pra você ter um selamento realmente perfeito. Essas objeções que eu tinha é algo que eu vejo muitas pessoas ainda tendo hoje. E isso tá relacionado com o nosso aprendizado. Você pode ter escutado já eu falar isso muitas vezes, mas a verdade é essa. Os conceitos que a gente aprendeu pra fazer restaurações diretas ou indiretas, ele envolve conceitos de preparos mecânicos, preparos que precisam ser retidos mecanicamente no dente. E esses conceitos, eles são completamente diferentes de quando você vai fazer um preparo voltado pra adesão. E isso que acaba embananando na nossa cabeça, achando que o DME às vezes é um procedimento que não faz sentido. Mas eu vou mostrar pra você que faz sentido sim. Não só ele faz muito sentido, como eu tenho certeza que agora direto você vai fazer isso no teu consultório. E eu vou começar justamente mostrando pra você o que quebrou aqui na minha cabeça todos os preconceitos pra eu começar a fazer esse tipo de procedimento. E eu comecei quebrando isso pensando exatamente nos meus núcleos metálicos. Porque quando você ia fazer o núcleo metálico em uma raiz que tava sub-gengival e com a margem bem destruída, onde você não conseguia fazer um término, você fazia esse núcleo metálico bem adaptado na margem lá da raiz, lá embaixo, subindo até ficar supra-gengival e o próprio término era diretamente sobre o núcleo. E isso era algo corriqueiro, era algo que se fazia com o núcleo metálico fundido. E funcionava muito bem. Aí a outra coisa que eu comecei a entender foi a relação da adesão. Eu comecei a entender que o que eu fazia na minha adesão pras minhas restaurações indiretas estavam completamente errados, os conceitos eram novos, eram totalmente diferentes. As necessidades, o protocolo de adesão muda quando você tá fazendo uma restauração direta pra quando você tá fazendo uma restauração indireta. Basicamente a mesma coisa, mas a maneira de fazer a estratégia é diferente. Por isso que o protocolo é diferente. E isso começou a abrir a minha cabeça e eu comecei a perceber que, ah, pode fazer sentido. E a outra coisa que realmente fechou, que era justamente essa questão da linha de cimentação, ah, vou ter duas linhas de cimentação e tudo mais, isso vai ser duas linhas pra poder dar problema. Isso acabou de uma vez com o artigo referência sobre o IDS, aonde mostra que quando você faz o IDS, o selamento imediato da dentina, que você vai cimentar a sua prótese não em cima da dentina, mas em cima da resina ali do IDS, do adesivo que fez o selamento, que já fez a hibridização da dentina do seu paciente antes de fazer a moldagem, essa adesão é muito mais forte, muito mais forte se você fizesse ali diretamente sobre o dente. E por mais que a gente não queira, mas é verdade, você consegue fazer uma restauração numa margem proximal subgengival muito melhor adaptada, quando você tem ali um dente com isolamento absoluto, uma matriz bem adaptada e você levanta isso diretamente com a resina composta. Tá vendo como é importante fazer esse procedimento? Aliás, coloca aqui no comentário agora se você faz ou não faz esse procedimento, e caso você não faça, diz aqui qual é a tua objeção, por que que ainda você não tá fazendo ele no teu dia a dia do seu consultório. E também já aproveita, já que você tá gostando, dá um like aí no vídeo, e se você ainda não tá inscrito no canal, primeiro, seja muito bem-vindo ao nosso canal, tem muito conteúdo de odontologia, muito conteúdo de qualidade, é só você clicar aí no se inscrever, ativar as notificações pra sempre receber o aviso de um vídeo novo, seja bem-vindo, se inscreva e continue sempre aqui com a gente. Isso vai ter uma adaptação muito melhor, um selamento marginal muito melhor, do que se você tentar cimentar uma restauração indireta, diretamente sobre essa dentina que tá lá, na margem subgengival. Você não consegue fazer isso, porque quando você vai fazer uma cimentação de uma coroa, ou de um onley que seja, você não vai conseguir fazer um isolamento, uma proteção ali daquela margem gengival, com uma matriz, pra poder adaptar essa tua prótese durante a cimentação, porque essa matriz, a cunha que você vai colocar pra poder segurar essa matriz, vai impedir o correto assentamento da peça, então não é possível. E sem você fazer o isolamento correto, você não vai ter uma adesão de qualidade lá embaixo, que vai ter umidade e tudo mais. Tanto que ainda hoje, ainda hoje, quando você tem margens subgengivais, que não são possíveis você fazer o isolamento, fazer o levantamento de margem, a indicação mais apropriada pra esse tipo de situação, não é fazer uma prótese adesiva, é fazer metalocerâmica. Porque como a metalocerâmica, que nem eu falei lá no início do vídeo, tem uma adaptação melhor, você faz ela cimentada, usando o fosfato de zinco, ali subgengival, vai ter um selamento melhor e vai ter uma longevidade maior. Agora, no momento em que você consegue fazer o isolamento, consegue levantar essa margem, você fazendo isso de resina composta, você vai ter uma adaptação muito melhor nessa região do que qualquer outra situação, por isso que é tão recomendado. E a força de adesão na sua restauração adentina vai ser excelente, e a adesão da sua prótese nessa margem de resina que foi levantada, também vai ser muito, muito forte, muito estável e com uma grande longevidade. E esse é um dos motivos que torna-se muito vantajoso fazer o procedimento, o Deep Margin Elevation. Quando você faz o Deep Margin Elevation, o DME, você consegue justamente facilitar a fase do provisório, porque você não precisa mais fazer um provisório que sustente essa margem subgengival, sustentando ali as papilas, a gengiva, para você não ter um colapso, uma inflamação. Não, isso já facilita. Você facilita o ato de moldagem, porque você não tem uma margem que você tem que afastar com fio, e daí tem um sangramento. Não, não tem isso. Você também facilita o ato de isolamento desse dente para fazer a cimentação da sua prótese, ou seja, torna todos os procedimentos muito mais simples e muito mais fáceis. E o DME é um procedimento muito, muito fácil de fazer, porque você já está com o dente isolado, você já tem que fazer um preparo, o IDS, o selamento de toda essa dentina, para poder fazer a moldagem para a sua restauração indireta. Então fazer esse levantamento de margem é só um passo a mais que você vai fazer em todo o procedimento, que vai garantir uma melhor qualidade e uma maior longevidade das suas restaurações. Agora, presta atenção que isso é muito importante. Tem muita gente que acha que quando a gente faz o Deep Marge Elevation, a gente evita completamente a possibilidade de uma cirurgia, e tem muita gente, principalmente pessoas mais voltadas ali para a parte periodontal, ficam preocupadas em relação à invasão do espaço biológico. E é exatamente aí que eu quero chegar para você. Ao você fazer o Deep Marge Elevation, você realmente evita uma cirurgia de aumento de coroa. Cirurgia de aumento de coroa é aquela que você vai ter que cortar osso, mas principalmente cortar a gengiva para expor a margem que estava sub-gengival e tornar ela supra-gengival. E isso realmente vai ser evitado quando você faz o DME. Agora, quando você faz o DME, as distâncias biológicas, se elas já estavam invadidas, vão continuar invadidas, mesmo com essa nova parede em resina composta. E às vezes, de uma maneira ali meio fisiológica, patológica, mas de uma maneira natural, isso vai ser reestabelecido normalmente pelo próprio organismo. Então os artigos mostram, se você faz esse procedimento de levantamento de margem, e se você vai acompanhando ele, você vai vendo que a gengiva vai estar saudável, mas ela vai estar ainda com alguns pontos de sangramento à sondagem. Mas com o tempo, isso tende a melhorar, porque o próprio organismo vai restabelecendo de volta essas distâncias, fazendo ali uma leve perda óssea e voltando tudo ao normal. Se isso não acontecer, ou se às vezes a inflamação estiver muito grande, mesmo que você tenha conseguido levantar a margem, você não vai precisar fazer aumento de coroa, mas você vai precisar sim fazer uma cirurgia para reestabelecer essas distâncias biológicas. É muito diferente a cirurgia de reestabelecer uma distância biológica de um aumento de coroa, porque num você tem que cortar a gengiva e cortar muito o osso. No outro, você não precisa nem fazer um retalho, você só abaixa o osso até você ter o espaço necessário, a distância necessária, para poder ter esse restabelecimento das distâncias biológicas. Então é uma cirurgia muito menos agressiva, muito mais simples de recuperação para o seu paciente, e tem as vantagens de não ter um comprometimento estético, igual aquele corte da gengiva acaba acontecendo, e também não tem o risco de você expor áreas sensíveis do dente, por exemplo, uma região de furca, numa vestibular, ou no caso de proximais de pré-molares, que na mesial e na distal da raiz, você tem aquela constrição no meio da raiz, fazendo tipo ali um formato de oito, onde se você fizer a cirurgia e abaixar essa gengiva, vai ser muito difícil para o seu paciente fazer a higienização. É claro que você vai ter que ficar de olho nessas questões da distância biológica, mas ainda assim, com o DME, você evita problemas estéticos gengivais para o seu paciente, e também o futuro problema biológico, por exposições de áreas anatômicas sensíveis do dente. Então esse procedimento, ele não só é muito seguro, mas ele traz muito benefícios para você e também para o seu paciente. Agora vamos entender aqui, que eu vou desenhar para você entender bem direitinho como você vai fazer ele. Então a gente tem aqui um dente, aonde se você observar aqui na região do dente, a gente está com a nossa margem abaixo do nível de gengiva. A gente tem a gengiva aqui e a margem do dente está abaixo da gengiva. O que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente vai colocar uma, a gente vai estar com o dente isolado, isolamento absoluto, e vai colocar uma matriz, uma matriz que ela vai se adaptar aqui na proximal do dente, em íntimo contato, preso com uma cunha. Às vezes você coloca outros artifícios para prender bem essa matriz, aqui bem próximo da margem, para você fazer esse levantamento. E essa matriz que você pode utilizar, você tem algumas opções aí. Você tem empresas, por exemplo, que fazem uma matriz específica para esse tipo de procedimento. Uma matriz que serve exatamente para isso. Por quê? Porque nessa região aqui, sub-gengival, essa margem não pode subir reta, ela tem que subir abrindo, seguindo o perfil de emergência dessa face proximal do dente. Essas matrizes próprias para esse tipo de procedimento que algumas empresas fazem, facilita isso. Agora, não vende no Brasil. Uma outra opção é você utilizar essa matriz tipo banana e fazer um recorte especial nela, para você ter justamente uma matriz que ela vai abrindo e vai com isso facilitar você seguir o perfil do dente. Ou, no caso também, você pode pegar uma matriz direta, colocar ali e fazer, e só tomar o cuidado para na hora do acabamento dar o formato adequado para essa parede. É claro que usar uma matriz ali mais adequada facilita o procedimento melhor, até mesmo a qualidade dele. Mas o mais importante é fazer o levantamento de margem. Então vamos lá. Eu adaptei a minha matriz, está bem adaptada a minha margem. O que eu vou fazer? A gente sempre inicia fazendo o nosso processo de adesão. E daí a gente pode utilizar o Clear Fill, a gente pode usar o Optibond FL, a gente pode usar o adesivo que for, de boa qualidade, onde pode ser de quarta ou sexta geração, para poder fazer a adesão nesse dente. Feito a adesão nesse dente, o que a gente vai fazer? A gente vai começar agora a fazer o selamento dessa dentina com o Resin Coaching. Eu ainda não vou mexer. Está lá a minha matriz, mas eu ainda não mexo nela. E daí eu vou fazer isso com... Eu vou fazer o Resin Coaching colocando aqui a resina Flow e geralmente eu não coloco lá perto da margem. Eu coloco essa minha resina Flow já cobrindo toda aquela minha área de adesão. Agora eu vou para o meu levantamento de margem. Eu vou pegar esse levantamento de margem, eu vou colocar aqui um pouquinho de resina Flow aqui nessa região. Eu não vou polimerizar ela. Então, com... Vou pegar aqui o... Vou pegar aqui o laranja, para ficar mais fácil de você ver. Com a resina composta, eu vou colocando essa resina composta, socando essa resina Flow que está ali embaixo, pressionando ela para não ter nenhuma falha. E eu vou restringir esse meu aumento de coroa o mais nessa região aqui, proximal possível, levantando essa margem até cerca de meio ou a um milímetro acima do nível gengival do paciente. Toma cuidado, que como está com isolamento absoluto, como está ali também com a matriz, fica difícil de você ver exatamente que posição é essa. No caso, você pode levantar até um pouquinho mais e depois fazer o ajuste dessa margem. Não tem problema. Mas ela deve ficar ali cerca de meio a um milímetro acima do nível gengival. E daí, dessa forma, depois que você faz o levantamento, você pode tirar essa matriz, você pode dar todo o acabamento nessa região e, por último, você vem e preenche essa base do seu dente justamente para você ter o formato apropriado da sua cavidade para você moldar e fazer a sua prótese. E daí, agora, a sua margem vai estar completamente supra-gengival, facilitando o procedimento de moldagem e de cimentação da sua prótese. E garantindo que você não vai precisar fazer nenhuma cirurgia de aumento de coroa e nem criar nenhum problema gengival para o seu paciente futuro. Agora, uma dica que é valiosa. Depois que você faz um dente com levantamento de margem, faz um raio-x interproximal e confere a adaptação dessa resina nessa proximal para ver se precisa de algum acabamento ao mais ou se ela já está perfeita para você dar sequência no seu tratamento. Se precisar de algum ajuste, você vai lá com broca, com bisturi, com o que for, com o lixo de metal ou de resina e dar o acabamento necessário para essa gengiva recuperar. Muitas vezes a gente consegue fazer a moldagem no mesmo dia que fazemos esse procedimento. Por exemplo, se eu tivesse um preparo sub-gengival que eu fosse manter ele sub-gengival, eu não ia conseguir moldar no mesmo dia. Primeiro eu tinha que fazer um provisório, condicionar a gengiva para depois eu moldar. Nessa situação que eu já estou botando isso para gengival, mesmo que tenha ali um leve sangramento por conta do procedimento de fazer os afastamentos, você muitas vezes consegue fazer essa moldagem no mesmo dia. Mas eu também recomendo, não faça no mesmo dia, espera a cicatrização da gengiva, confira novamente se essa margem está bem feita, se está bem colocada, se não tem nenhum excesso e daí você faz a moldagem com ainda mais segurança. E agora, para você continuar a restauração desse dente, você vai simplesmente escolher um desses dois vídeos que o YouTube está recomendando para você que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí no teu consultório. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí